Seis horas em ponto, apita o árbitro, começa o clássico no Maracanã. Gabriel domina, barca acima do Moisés, ganha no corpo, Gabriel forte, já invadiu, passa pelo Juninho, bateu, cruzado, pega Douglas. Só agora o assistente levanta a bandeirinha, toca pra trás, Reverto Ribeiro, tá livre, pra bater, pô, gol! Ela passa à esquerda com um desvio em escanteio. O Bahia vem pro ataque, vem a batida de longe, testado o Diego Alves, em dois tempos ele faz a defesa. Gregory pro Arthur, passe de calcanhar pro Nino, o errado deu certo, o Marinho chuta contra o Felipe, Nino pega, olha só a inversão pro Elber, espalma, Diego, voltou o Elber! Gol! Gol contra a do Arão! É do Bahia! O Bahia abre o placar do Maracanã, festa da turma tricolor! Vitinho, ganhou o campo, ganhou o ângulo, Gerson tá pedindo pelo meio, Felipe, Gabriel, pico da grande área, limpou, bateu, pega Douglas! Bola pro Vitinho, Arthur é quem marca, Vitinho balançou, desmontou a marcação, vai trazer pra linha de fundo, ganhou de novo o Vitinho, cruzou pro Gerson! Gol, recua, Douglas agradece, abraça forte, não larga! O Obina tá aí, desce o Ilan, simpatia, o Obina tão importante já em decisão de Copa do Brasil, estadual. Bola rolando, um para o Bahia, zero para o Flamengo, começa o segundo tempo, vai trazer o contra-ataque pro Bahia, três contra dois, Elber rápido, o Arthur tá pedindo aqui embaixo, bola enfiada lá na ponta, atenção, João Pedro tá pedindo pelo meio, bola batida, cruzada! Ele reclama desvio! Pablo Mari, Everton, escapou do João Pedro, pedala o capitão, Everton Ribeiro, limpou a jogada, Gabriel cruzou o Renier! Gol! Gol da Cria! É do Flamengo! Não no jogo de hoje, né? Se tomarem cartão, não jogam no meio de semana contra o Vasco. Olha o Flamengo, Felipe Luiz cruzou na área, a bola ainda segue lá no perigo, e no Paraíba tira, Arão dominou, bateu, passa a direita do gol, vai embora com o desvio, é escanteio! Tá pro Everton, Everton pro Gabriel de novo, jogando aberto, cruzamento, vem desviado, sobe de cabeça Bruno Reynier, dominou, tocou pra fora! A bola ficou presa entre as pernas do garoto, não tinha equilíbrio suficiente, ele toca de qualquer jeito, escora pra fora! Bola pro Gabriel, tem muita bola pra rolar, você vê lá no alto, ó, 25 passados, segundo tempo, Gabriel faz a inversão, o Bruno deixou, tem reclamação de um toque na mão, Felipe Luiz pro Gabriel, atravessou o Bruno Henrique! Segue o líder, é do Flamengo! Há um passo de mais um título brasileiro com esse resultado, Felipe Luiz em Trivela, bola atravessada do Gabriel pro Bruno Henrique! Cinco jogadores, vem o Everton sem peso ou vem o Arão com força? Arão colocou na trave e voltou o Gabriel! Gol! Dele! Dele! Gabriel pro Flamengo! Gol! O partilheiro do Brasil volta a fazer a Nozigo!